Lu descobre o segredo de Duarte e cobra um preço pra ficar de boca fechada. Na verdade é uma coisa que eu vim saber do Bobby Wright. Quem te mandou fazer essa viagem? Você levou uma tal de uma fórmula? Ou você fala ou a Teca vai entrar naquela porta e a sua farsa acabou. Hoje, Cara e Coragem.